A grande pauta da otakusfera, né, dessa segunda-feira, foi a seguinte, o final de Hunter x Hunter foi revelado, né, e aí o que aconteceu? Aparentemente, em uma entrevista para um canal de televisão, para um programa televisivo, Yoshihiro Togashi, o criador de Hunter x Hunter e o Hakusho, revelou, tá, um final alternativo para o mangá, tá, caso ele não consiga completar a sua obra. Agora, o que gera certo, gera certo temor, né, porque o autor tá nesse espaço de hiato há muito tempo, Hunter x Hunter não é o mangá que tá em hiato agora, faz, desde que Hunter x Hunter é Hunter x Hunter, desde que é lançado, publicado, Hunter x Hunter, ele tem vários hiatos na sua carreira, né, é algo de anos e anos e anos e anos, de década. Mas, no momento, o autor, ele se posicionou falando isso, que caso ele morra, esse final alternativo seria o final que as pessoas deveriam levar como final de Hunter x Hunter, o que me preocupa, que pra uma pessoa chegar e mandar essa de que, ah, caso eu morra, esse é o final. Quando o autor chega e fala, rapaziada, então, acho que talvez eu morra, né, mas vai ter esse final aí, é porque algo tá acontecendo, né, eu tenho esse sentimento que algo está acontecendo, porque ele não viria público só agora pra mandar uma dessa. Então, talvez o Togashi seja doente, talvez ele esteja mal, talvez ele realmente possa estar com risco de vida, por algum motivo, mas enfim, né, é, sei lá, eu acho justo, pelo menos, ele ter feito isso. E aí, o que que ele falou, né, o que que Yoshihiro Togashi falou, né, é, a Elite Hunter x Hunter traduziu para nós, meros mortais, lermos, tá, então vamos ler aqui na íntegra e comentar. O final alternativo de Hanta x Hunter x Hunter, segundo Yoshihiro Togashi. Para o final, preparei três cenários, A, B e C. Isso aqui já me engatilhou, até porque, quando começa assim, né, o enunciado, preparei três cenários A, B e C, né, já me remete ao tempo de escola, aquelas questões de matemática que começa. Imaginando A, B e C, isso já me engatilha, virou questão do Enem, essa porra, isso me assusta, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Seguindo, considerando a reação proporcional dos leitores, variando de satisfação a insatisfação, o final A é considerado satisfatório por 50% e insatisfatório por 20%. Aí você me pergunta, minte, minte, como diabos Yoshihiro Togashi tem esses dados? Eu não sei, eu não sei, o único dado que eu tenho em casa é esse aqui, de 20 lados, né. Tirando isso, eu não sei, eu não sei de onde ele tirou esse papo. Papo de maluco, tá ligado, papo de maluco, papo de maluco. Mas tudo bem, tudo bem. Vai ver, sei lá, né, tirou na sorte, né, jogou um tarô. Juntei, uma runa, né, pra poder dar uma olhada, búzios, juntei, alguma coisa. Isso não implica necessariamente uma avaliação alta, mas pra mim, alcançá-la será seguramente uma forma de evitar complicações com críticas excessivas, em minhas opiniões. Ou seja, o que que é um final sem críticas excessivas? É um final, obviamente, onde Gon e Killua não se casam. Como assim, minte? O que que você tá falando? É, essa é a realidade, gente. Gon e Killua vão se casar no final. Esse é o ponto. Gon e Killua tem que se casar. Não, nada a ver, nada a ver o caralho, pelo amor de Deus. Se você lê o Hunter x Hunter, se você assistiu o Hunter x Hunter, você sabe que Gon e Killua se amam. Se amam. Essa é a grande verdade. Eu tô maluco? Eu estou maluco? É uma amizade. Amizade do caralho. Eles se amam. Tá óbvio. É óbvio que eles se amam. É óbvio que eles se amam, mas tudo bem. Não pode, né? Não pode. Não pode. Como é que... Como é que ele depois vai ter o Hunter x Hunter Next Generation, né? Não pode. Não pode. Mas tudo bem. Perfeito. Seguimos. Quanto ao final B, B. As opiniões serão divididas de forma semelhante entre satisfação e insatisfação. E ficou nisso. Quanto ao final C, antecipo uma taxa de insatisfação de 10%. E uma taxa de insatisfação de 90%. Porque ou mantenho presente... Por que eu mantenho presente? Mesmo com uma alta taxa de insatisfação? Porque é minha preferência pessoal. Ou seja, é no final C que o Killua e o Gon se casam. Óbvio. É isso que o Togashi quer. Ai, Mithi, mas você não acha que as pessoas iam gostar? Não. Eu acho que se o Gon e o Killua se casam... É... Muita gente ia dar hate, né? Ia ter muitas... O japonês médio, ele é complicado, gente. O japonês médio, ele é complicado. Você tem que entender que Hunter x Hunter... O final vai lançar no Japão. Ah, mas tudo mundo vai ler. Tudo mundo vai ler. Mas é no Japão. Ninguém vai querer ver isso num shonen. Mas eu vejo Yoshihiro Togashi fazendo isso só pra poder debochar da Jump. Já pensou? Mano, já... Mano, papo reto agora. Papo reto. Você já pensou? Hunter x Hunter. Um dos mangás que mais venderam na Jump. Um mangá que... Porra. Do Togashi. Acabar com os dois protagonistas casados. Puta que o... Pô, ia ser uma pedrada. Pô, ia ser uma pedrada, mano. Isso é lendário. Tu pode gostar ou não, tá? Você pode concordar ou não, tá? Aí é contigo. Mas tu tem que concordar comigo que ia ser uma pedrada, pô. Não ia ser uma pedrada? Pô, claro que ia, mano. Ia ser do querelho, pô. Ia ser do caralho. Mas tudo bem. Seguindo, né? Fundamentalmente, quero pensar ao máximo sobre um final. Ao ponto de poder não escolher nenhum dos três e criar o que acho mais agradável. Que é meu ideal e objetivo. Ou seja, mesmo existindo esses três finais, essas três opções. E o Chihiro Togashi, o homem cachorro, tá? O homem cachorro, tá? Ele não quer esses três finais. Ele quer criar um novo final. Ou seja, nem ele sabe exatamente qual final vai ter rando, rando. Perfeito? Perfeito? Então tá. Para dar uma visão mais clara, vou compartilhar o cenário D, 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 que ficou fora dos cenários candidatos para o final. Se o destino me levar antes de terminar o mangá, este será o final. Ficaria feliz se você me perdoasse por isso. Tudo bem? Perfeito? Antes de seguir, eu queria falar aqui que eu entendo o Togashi. Existem duas interpretações muito claras sobre a situação do Togashi. Tudo que eu vou falar agora é apenas opinião. É apenas alguém que não entende de nada. Mas, vamos lá. Primeiro de tudo, muita gente fala o seguinte. Por que que o Togashi, o Yoshihiro Togashi, o homem cachorro, ele simplesmente não cria a história e bota alguém para desenhar para ele? Eu entendo essa lógica. E eu já pensei muito assim. Tá ligado? Eu acho... Eu vou agora assumir o lado das pessoas que pensam assim. Eu acho que existe um orgulho envolvido. E eu compreendo esse orgulho. Porque ele é um artista. Porém, é uma questão de ego. Sim. Existe uma questão de ego. Mas, o ponto chave é... O ponto chave é... Eu acho injusto com o fã essa situação. Como assim, Mitch? O autor está dodói. Sim. O autor, ele deveria assumir sua própria limitação e deixar sua história seguir. Porque quem fez esse autor se tornar o que é, são os fãs. São os leitores. Então, a partir do momento que ele ilude esses fãs, ele acaba criando uma relação tóxica ali. E o mangá, provavelmente, não vai ter final. Calma, cara! Não manda que discorda. Calma. Eu falei que vou mostrar os dois lados da moeda. Depois tu discorda. Porra! Burro pra caralho. Vocês são muito burros, mano. Calma. Vou mostrar os dois lados. Calma. Então. Então, eu acho, tipo eu e meu ex, é, tipo vocês e seu ex, então, ele não permitir que outra pessoa, que a Jump, que a editora, dê segmento, é injusto. É injusto, tá? Ponto. Porque é uma história, é um produto comercial, tem sim o lado artístico, mas tem que vender. Ponto. Agora vamos para o outro lado da moeda. Por que que Yoshihiro Togashi não permitir que termine em sua história por ele é errado? Porque ele é um artista, porra. Não é porque a história dele virou um produto que ele é obrigado a se entregar ao sistema e também virar um produto, tá ligado? Ele quer terminar o bagulho, ele tem o orgulho de artista dele, sabe? Tu manja dessa porra, tu não manda dessa porra, tu não faz nada pra ninguém, seu nerd esquisito. Tu fica em casa o dia todo, coçando um saco. Tu não sabe de porra nenhuma, como é que tu quer mandar uma dessa, tá ligado? Eu entendo a porra do Togashi. O Togashi, quando eu terminou em Urakushu, ele tava fodido. Fodidinho. Quando ele terminou em Urakushu, ele tava fodidinho, tá? A Jump chegou pra ele e falou, não, Togashi. Né? O, 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 a Shueisha. Togashi. Isso, tu não pode ir embora assim, tu não pode se aposentar tão cedo. Tu ficou milionário, eu sei que tá milionário, mas tu não pode se aposentar. Faz outro mangá. O Togashi falou, pô, mas tô fodido. Aí, a Shueisha, não, Togashi, não. Relaxa. Faz no teu tempo, irmão. Mais de sete vencedor. Antes, fazendo algo do que não fazendo nada. Aí, o Togashi foi fazer ranta-ranta. Yata, yata, yata. Até que uma hora ele morreu. Ele não morreu, literalmente, mas ele tá fodido. Né? Bem mais fodido que tava. Então, qual que é a pica? Né? Qual que é, né? A estrutura peniana. Ele, praticamente, ele aceitou. Mas ele quase foi coagido pela empresa pra poder seguir seu no mangá. Então, se ele está fodido agora, também é culpa da empresa. Shonen Jump. Shueisha. Shonen Jump é uma revista. Então, tem esse ponto. Tem dois lados da moeda. Um lado é que ele tem o orgulho dele de artista. Isso tem que ser respeitado. E o outro é que ele tem o orgulho de artista e ele poderia deixar a outra pessoa fazer. Então, você escolhe o lado que tu quiser. Mas existem dois lados da moeda. Então, porém, entretanto, eu não acho que chegar e lançar o final seja uma boa ideia. Mas ele deixa claro que é um final alternativo caso ele morra. Que o final ainda não existe. Não existe, né? Então, pra vocês terem uma noção. Quando Slum Dunk acabou. Vocês lembram de Slum Dunk? Slum Dunk, basquete? Do Takehiko Inoue? Tô maluco? Eu tô maluco? É do Inoue. Slum Dunk, né? Né? Perfeito. Qual que é a parada? Slum Dunk era um dos mangás que mais vendiam na Shonen Jump. Tá? Quando Slum Dunk acabou... E veja bem. Acabou? Vocês não notaram algo de esquisito? Preste atenção. Como que o mangá que mais vende na Shonen Jump, naquela época, vai acabar? Como que eles permitiram isso? Vocês nunca chegaram a pensar nisso? Sabe qual que foi a pica? Eu vou contar pra vocês. O Inoue chegou pro representante da Shueisha. O Manu que mandava na Shueisha falou o seguinte. Então. Esse final aqui. É só a primeira parte do mangá. Não se preocupa. Vai ter uma segunda parte. Fica tranquilo. Eu tô acabando agora o mangá. Mas vai ter uma segunda parte. Tá tudo bem. Deixa acabar. E depois eu volto e faço. Acabou o Slum Dunk? O Inoue meteu o pé. Foi embora. Ele literalmente passou a perna na Jump, pô. Na Shueisha. E tá certo, mano. Senão ele ia ter que ficar lá pra sempre fazendo mangá, mano. Essa que é a parada. Essa que é a parada. Mas enfim. Seguindo. Seguindo. Vamos lá agora. Juntinhos. Ler esse tal final alternativo que o Shihiro Togashi nos preparou, né? Deixa eu molhar meu bico. Uh. Sempre bom molhar o bico, né? Com um cafezinho, então. Eu sou muito fã de café, tá? Eu adoro um cafezinho. Enfim. Seguindo. Esse é o final alternativo caso Togashi morra. Ao lado do lago, uma garota chamada Jean, segurando uma vara de pesca, fica imóvel. De repente, a vara treme violentamente. E Jean, surpresa, exclama. Eu peguei. Eu peguei o senhor do lago. Habilmente, ela levanta o senhor do lago sobre os ombros e fica diante de uma mulher, dizendo. Como eu prometi, peguei o senhor do lago, mãe. Jean se aproxima da mulher e se declara apaixonadamente. Você não deve me dizer novamente. Você deve se tornar uma caçadora. Uh. A mulher, sem truques, balança a cabeça. Jean, ainda carregando o senhor do lago sobre os ombros, se afasta. A mãe comenta com o marido que o sonho de Jean é nunca sair da ilha e herdar o lugar deles. O pai concorda, rindo. E a mãe expressa sua insatisfação, dizendo. Talvez os desejos dela mudarão mais tarde. Mas eu quero saber. Você e Jean, por que vocês são assim? Certamente é por causa do sangue da vovó Mito e da vovó Noco. Mito? Aquele? Que isso, Togashi? Que porra é essa, Togashi? Eu não tô te entendendo. Eu não tô te entendendo. Que porra é essa? Que porra é essa, Togashi? Que porra é essa, Togashi? Eu tô confuso. Eu tô confuso. Porém, né? Porém, é importante destacar aqui, né? A Mito é aquela mulher que cuidava do Gon quando era criança. Agora, a Noco, Noco, se eu não estou maluco, é uma garota que aparece lá no início de Hunter x Hunter, né? Uma menina que aparece lá no início se despedindo do Gon e etc, etc, etc. Porém, tudo bem. Porém, tudo bem. Né? Ninguém liga pra Noco. A mulher parece não saber que a vovó Mito e a vovó Noco não são parentes de sangue e o pai sorri sabiamente. A mulher, expressando sua relutância como mãe, diz Mas o vovó Gon era um caçador famoso e esta garota um dia deixará a ilha. Jim insiste. Eu não queria ir embora. Embora não seja mais viável no coração da floresta, não seja mais visível no coração da floresta, ela ouve a conversa dos pais e responde de forma desafiadora. O pai, divertido, diz Você tem o olho aguçado. A cena muda para a loja, continuando seu trabalho desde os dias de Mito. O senhor do lago foi cortado com perfeição e suas partes internas classificadas. Jim pensa enquanto trabalha. Mamãe nunca entende. Quando o vovô fala alegremente sobre suas memórias de ser um caçador, a vovó Noco se afasta silenciosamente de seu assento. Cada vez que o vovô Gon afirma, a crença dela é ouvida por alguém. Ela bate com força na tábua de corte com uma faca. Estou cansada disso. Para esperar pelo retorno de alguém após meses e anos de tristeza que esmagam meu coração. Ou seja, a Noco foi corna. Ser hunter é igual ser caminhoneiro. Às vezes você sai de casa, você fica meses na rua. E aí o que acontece? O Gon traiu a Noco. Várias vezes. Isso aí é fato. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Eu não vou desenvolver essa ideia. Faço alguém esperar por mim? Então a porta se abre e uma voz calorosa ecoa. Uma criança gordinha entra na loja segurando uma planta. A criança exclama. Peguei o senhor do lago de verdade. Bem, vamos honrar toda a ilha com isso. Jim responde. Eu sempre, sempre quis estar com a pessoa que quero estar. Juntos. Sempre. A criança concorda. Sim. Ambos, com largos sorrisos nos rostos, preparam a comida. Um pássaro voa para longe da ilha. Sobre uma cidade e seu povo. O filho de um deles, a filha do outro e o neto de outro moram em lugares diferentes. Trocando sorrisos. Eles podem ser os filhos desse personagem e os netos daquele personagem. O pássaro voa para longe na distância. Ao fundo, uma figura observa a cena. E acabou. Esse seria o final alternativo caso o Togashi morra. Pelo amor de Deus, eu espero que o Togashi não morra. Porque esse final é uma merda. Isso tem que ser dito. Ninguém comentou isso. Eu não vi ninguém falar isso. Eu não vi ninguém falar essa porra. Porque o pessoal estava tipo... Ai, coitado. Gente, o fato é... É uma merda. Isso aqui é uma merda. Puta que pariu. Porra, imagina. Tu ficar... A vida toda. Lendo Hunter x Hunter. Esperando anos e anos para ler um volume novo. Para chegar nesse final. Puta que pariu. Puta que pariu. Tá ligado? Se ele não morre lançando o mangá, alguém vai matar ele. Um fã vai ficar maluco. Algum fã vai ficar maluco. Ele vai chegar e tocar. Vai tocar esse teu filho da puta. Vai dar porrada nele. Porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. Que merda. Não é uma merda. Que é um lixo. Lixo. O cara vai criar uma porra. Caralho. Final de novela da Globo. Mano. Por quê? Quem que é o filho da puta que tá na Jump agora? Que obriga os mangakais a fazer final de novela da Globo. Todo mundo casado. Com filho. Aquela festa de fim de ano. Toma no cu. Globo. Filha da puta. Pluta. Pluta. Globo lixo. Caralho. Porra. Como é que pode uma coisa dessa, mano? Não dá, velho. Não dá, cara. Uma merda. Uma merda. Uma merda. Isso aqui. Um lixo. Eu espero que o Togashi não morra. Pelo amor de Deus. Não morre, Togashi. Por favor. Puta que o pariu. Que final ruim. Que final ruim. Porém, entretanto, todavia, se neste final temos um foco ao Gon, isso quer dizer que o Gon, em algum momento, dentro do planejado, vai retornar para o mangá. Porém, me incomoda muito o Gon ter que se casar com a Noco. Quem que é Noco? A gente só vê esse personagem de uma vez na vida. Não faz nem sentido o Gon ficar com a Noco. Porque o Gon fala para o Killua. Lá no Exame Hunter. Não, porque na minha vila, eu sempre tive experiência com mulheres. Aí o Killua fala, você teve Gon? Sim. Porque lá para vários navios. E a mulherada, né? Ele manda uma dessa. Ele manda uma dessa. Tá mentindo. O Gon mente a idade para pegar a mulher. Ele mente a idade para pegar a mulher. Olha que filho da puta. É um puto. É um puto. Putão. Vapo, vapo. Tá ligado? É um puto sacana. É um puto sacana. Aí tu acha que ele vai estar preocupado com o Noco. Quem que é Noco? Noco, Noco, Noco. Noco é o nome de cogumelo. Cogumelo, porra. Porra é essa? Mitileu o Hunter, Hunter errado. Eu não tô maluco. O Gon fala isso. O Gon fala para o Killua. Que ele tinha experiência com mulheres, mano. Isso tá lá. Isso tá lá. Eu não estou loido. Eu não estou loiro. Loiro? Eu não tô loiro. Loiro eu de fato não tô. Mas doido também não tô. Tá? Ele fala. Ele pode ter recebido pressão, mas se ele não quisesse realmente, ele só não faria. Acho que é simplesmente algo que ele ama do fundo da alma. Algo que ultrapassa virtudes e burocracias humanas. Que nem o Hideaki Anno, que falou que não se arrependeria se morresse terminando o Evangelho. O Hideaki Anno, ele odeia Evangelho, irmão. O Anno, ele tava dando a alma dele pra terminar a porra do filme final, pra ele poder se ver livre dessa merda. Não é à toa que agora ele tá fazendo o que ama de verdade, que é cinema. Filme live action de robô. De tokusatsu. É isso que ele gosta. Mané, amor. Ninguém, não existe. Essa porra não existe, não. Ai, que o artista, ele ama. Ele ama. Ele ama. Todo mundo ama, irmão. Todo mundo ama. Até o mais filho da puta dos filhos da puta amam. O problema é que amor não é de barriga. Tá entendendo? Essa aqui é a pica, irmão. Essa aqui é a pica. Essa aqui é a pica, cara. Tem que entender essa porra. Ele propositalmente fez aquela cena com o Shinji e Asuka pra criticar o Fulunati. Deixa eu tomar no teu cu também, irmão. Porra, eu vou fazer aqui o Shinji batendo uma punheta pra uma mina em coma pra poder criticar o Fulunati. Vai se fuder também então, porra. Ah, caralho. Doente. É outro doente. Porra. Caralho. Noko só tem duas e mais. Nem existe Noko no mangá. Não tem Noko. Isso aí é invenção do anime. Invenção do anime. Porra. A ideia não era criticar o fã? Claro que não. A ideia era fazer qualquer coisa, né? É, de acordo com o Piscina, ele fez o filme com ódio, né? Mas, enfim. É, é... Condensando o pensamento principal. Cara, eu não sei o atual estúdio Togashi. Até porque o japonês, ele tem muito essa questão de privacidade, né? Então, quando morre alguém no Japão, a gente só sabe depois de uma, duas semanas, né? Não é igual no ocidente, que tipo assim, morreu alguém importante. Em um minuto tu já sabe. Caralho, morreu. Não. Lá demora. Primeiro tem o enterro. Aí depois que crema, que acabou tudo, que eles falam. Ó, morreu tal pessoa. Então, e, e... Problema de saúde é a mesma coisa, né? A gente só sabe depois que a pessoa morre. Porém, é... Pra pessoa tacar essa pica aí, eu acho que ele tá doente. Não sei se ele tá morrendo, se ele tá muito mal. Mas eu acredito que, pô... De tantos... Tipo, 20 anos publicando o Hunter Hunter, quase. Agora ele manda uma dessa? Não sei. Me sou esquisito. Me sou estranho. Tá ligado? Me sou estranho. Mas, não. Eu não acho que o Togacho morreu. Inclusive. Porém, se o Togacho sumir. E nunca mais aparecer nada dele. Nem de Hunter Hunter. Ele pode ter morrido. E isso aqui foi tipo um papo. Tipo, olha. Tá ligado? Ele pode ter morrido. Eu tenho essa pica aí também. Mas... Mas não. Mas não. É... Assim. Eu acho que ele... Ele vai terminar o mangá. Cara. Assim. Eu sei que isso é um leak. De uma revista. Pode ser um bait. Agora. Se for um bait. Eu espero que a pessoa que fez esse bait. Ela... Tome um tiro. De AK-47 no joelho. Porque veja bem. Quando é o Mitch. Fazendo bait no Twitter. O mundo acaba. O mundo explode. Ai. Porque o Mitch é um filho da puta. Porque o Mitch é isso. O Mitch é aquilo. É... É... É todo mundo contra o Mitch. Tá entendendo? Agora. Se esse arrombado fez um baitzinho. Eu quero que ele se foda. Eu quero que ele se foda também. Porque eu não vou me fuder sozinho. Eu não vou me fuder sozinho. Tá ligado? Mas enfim. Se é um bait. Bacana. Se não for um bait. Bacana também. Tá? O que importa é que eu fiz o meu cortezinho. Eu vou postar no YouTube. E vou ganhar dinheiro. Em cima do Yoshihiro Togashi. Então é isso. Dito isso. Esse final é uma merda. Eu espero que o Togashi não morra. E eu espero que no final original. O que o Lua e o Gon se casem. Adorei. 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 Adorei.